John Jones está tendo uma semana excelente, por três motivos. Primeiro, ele voltou a treinar sem restrições depois da cirurgia no peitoral, que é uma das mais delicadas para um lutador, porque basicamente não existe carreira se esse músculo aqui não estiver funcionando. Claro, o bicho está pesado, fora de forma, com 118 quilos, mas tem tempo para ficar na ponta dos cascos. O Confere com o Steve Miotic é só no começo de novembro. A segunda ótima notícia foi que na relação dos 100 melhores atletas do século XXI, elaborada pela ESPN americana, John Jones ficou na posição de número 66. E apesar de ter muita gente questionando se ele não merecia estar mais à frente, vale olhar o copo meio cheio. Afinal, o Jones é o lutador de MMA mais bem posicionado, 10 casas à frente do Jorge Sampierre. Ou seja, a maior emissora de esporte do mundo, basicamente o elegeu barra legitimou como o melhor da história do esporte. Jones também ficou na frente de outro grande ícone da luta, o Manny Pacquiao, o único campeão mundial de boxe em oito divisões. Só um lutador veio antes, Floyd Mayweather, o vigésimo quinto. E claro, a lista foi elaborada por americanos, então a popularidade da NBA, NFL, até do beisebol, pesou bastante. Só que a terceira notícia foi provavelmente a melhor de todas para um competidor tão visceral. Porque a Associação das Comissões de Boxe, órgão que regula as comissões atléticas nos Estados Unidos, aprovou duas mudanças nas regras unificadas do MMA. E uma delas acaba com a proibição acotovelada reta, aquela de 12 para 6, norte a sul. Essa aqui. Para quem não sabe, essa proibição já existe há 23 anos por um motivo para lá de curioso. Em 2021, na reunião que elaborou as regras, um dos diretores disse que esse golpe podia matar alguém, porque viu um mestre de karatê quebrando um bloco de gelo com ele. Quando parando para pensar por 10 segundos só, se chega à conclusão que a amplitude do movimento de 12 para 6 é mais limitada do que de lado a lado, usando a rotação do tronco como alavanca. Enfim, demoraram até demais para se livrar dessa limitação sem pé nem cabeça. E como a única derrota do Jones no MMA foi por desclassificação graças a esse movimento, agora temos um precedente para recorrer à justiça e tentar reverter o resultado da derrota para o Matt Hamill em 2009. Reverter, na verdade, não é a palavra certa. A derrota viraria no contas, ou seja, luta sem resultado. O suficiente para o Jones voltar a ser invicto. Seu cartel apontaria 27 vitórias e 2 no contas. Esse da cotovelada e a segunda vitória sobre o Daniel Cormier, anulada por causa de doping. No Instagram, o campeão peso pesado celebrou, abre aspas, invicto antes, invicto agora. Dana White, agora temos que apagar essa derrota dos livros de história. É exatamente isso que vão tentar. Ou vocês acham que Dana White não tem qualquer influência na mudança de regra em timing impecável. Tipo, a regra que nunca fez muito sentido, mas perdurou por 23 anos, foi modificada meses antes da potencial última dança do homem que o presidente vende como o maior da história. Coincidência? É a reflexão que já propus. Jones nunca foi um grande vendedor de pay-per-view e sua relação com o patrão ao longo dos anos foi terrível. Lembra aí quantas dores de cabeça entre casos de doping, prisões, renovações de contato problemáticas ele já gerou. Ainda assim, Dana o defende com unhas e dentes em todas as coletivas de imprensa, como o maior de todos. Ofereceu o maravilhoso encaixe Cyril Ghani pra ele virar duplo campeão, mantém a qualquer custo o casamento com o Steve Miotic de 42 anos pra ele se despedir em grande estilo. Por quê? Porque o esporte é muito novo e ainda não tem um número um incontestável. Um Michael Jordan, um Pelé, aquela grande referência. Isso é importante. Dana elegeu Jones e, com a ajuda da musculatura promocional do UFC, vai empurrar essa narrativa, essa agenda, mais e mais nos próximos meses. Entre parênteses, não acho injusto, tá? Também considero o Jones, esportivamente falando, o maior que já vimos. Então o primeiro grande passo é esse. Agora que é possível apagar a derrota solitária, né? Limpar o cartel. E de novo, também não incomoda. Não é como se o Jones estivesse perdendo a luta e lançou um golpe legal. Ele tava batendo montado, a luta já tinha acabado. O Hamill tava batido, entregue, nem ele vai reclamar. Suspeito que, com o lobby desses dois, vão reverter o resultado. E, em caso de vitória sobre o Miotic, Jones ficaria 28-0 no MMA. O meu ponto é o seguinte. Senhoras e senhores, a cama está posta e os interesses estão alinhados. Eu duvido, com todas as minhas forças, que Jones faz outra luta, qualquer uma que seja, se o cenário for esse. Ah, Renato, mas o Habib é 29-0. Ele pode querer empatar. Ah, mas vamos dizer que ele correu do Tom Aspinel ou do campeão interino. Sobre o cartel, estejam seguros que ele já vai dizer que é 29-0 por causa da vitória sobre o Cormier. Então, o argumento tem. Sobre o campeão interino, pensem em risco versus recompensa. Se ele venceu o Miotic, peso pesado recordista do UFC, ele aposenta invicto e vira o Michael Jordan do nosso esporte, validado pela ESPN e pelo Dona White. Não precisa fazer mais nada em busca de dinheiro pelo resto da vida. Vira o embaixador número um do esporte. Sempre vai haver um acordo comercial pra esse tipo de referência. E com o tempo, as pessoas também esquecem da conjuntura esportiva. Por exemplo, o Jorge Sampierre não é cobrado hoje, 11 anos depois, por não ter dado a revanche imediata pro Johnny Hendrick. A mesma coisa com o John Jones. Hoje em dia, ninguém lembra mais direito que o resultado lá contra o Dominique Reis foi meio estranho. Ele sabe bem disso e é inteligente o suficiente pra não arriscar tanto por mais uma rodadinha, mais um traguinho, mais um barato. Muito menos por um garotão maior, mais pesado, mais jovem, no auge físico e técnico, que sequer vai trazer pagamento recorde pra ele porque não é tão popular. O Asp não, inclusive, já jogou a toalha. Abre aspas pro que foi dito ao perfil Spinning Back Fist. Só 10, 20% de chance. Não acho que vai acontecer. Sou um grande risco pra ele e não sou popular o suficiente pra ele aceitar esse risco. Se eu tivesse na posição dele, também não aceitaria. Ele vai lutar com o Steve e deixar por isso mesmo. Jones fala bastante no Twitter sobre controlar a ganância e não crescer o olho. É só ler as entrelinhas. Numa dessas, tenta o garoto, a diferença de velocidade aparece, fica feio e toda uma imagem construída ao longo de 20 anos de carreira desmorona. A versão oficial do Jones é a seguinte. Olha, vai depender do nível da minha performance contra o Miotic. Esse, pra mim, é o prego no caixão. Porque vai ser difícil, não se enganem. Apesar da idade, o bombeiro é um baita competidor. A gente viu o inferno que foi pro Daniel Cormier lidar com ele. Dá pra dizer que o Miotic lidou com o Cormier mais fácil nas duas últimas do que o Jones na primeira. Então eu acho o seguinte. Jones não vai tirar onda em novembro. Vai ser complicado, apertado. Mas ele vai vencer e deixar as luvinhas no octógrafo. Vai rolar alguma choradeira, controvérsia. Mas vai se limitar ao fã hardcore, que é minoria. E não vai durar muito tempo. E, goste de você ou não, esse é o cenário mais provável. A realidade que se desenha. Sei que tá todo mundo torcendo pro Miotic machucar e em novembro aparecer o Aspinal ou o Poitão. Mas vamos trabalhar com a realidade. Se dependesse de mim, Jones se testaria contra o Aspinal, depois contra o Poitão e cedo ou tarde morreria pela espada. Esse é o ciclo da vida dentro do MMA. Você passa adiante pro próximo, o hype, o bastão, a popularidade. Mas e a vaidade do ser humano que tem a rara oportunidade de sair desse caos que é o MMA invicto, imbatível? Se eu fosse ele, faria diferente? Talvez não. E, claro, essa é apenas a minha leitura, os meus dois centavos. Vocês leram essas novidades sobre o Jon Jones da mesma forma? Acham que ele... Eu tô certo. Tenho certeza que ele vai parar em novembro. Você pensa diferente? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Mas é opinião ou pensamento desejoso? Bota aqui embaixo. Deixa o like também pra ajudar a gente a circular pelo YouTube. E não perde a resenha de ontem, que foi sobre o Tom Aspinal. Tô encorajando o Aspinal a ser ousado. Chamar ele. Porque ele não vai levar toco. Não vai ficar no vácuo. Garanto também. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.